Uma resenha daquelas dentro do ônibus de Mayara e Maraíza, envolvendo uma discussão sobre chocolates entre Maraíza e os rapazes da produção. Muitas risadas e só alegria. Bye bye queridos, e não esqueça se inscreva e deixe seu like em nosso vídeo beijinhos. E o quarto aqui seria a Mayara, né? Mas a Mayara abandona a discussão, gente. A confusão ali na minha casa, caramba! Abre a porta, caramba! Sai daí! Meu Deus, vocês estão colocando o chulinho dentro do quarto do armário. Calada! Acorda desse tanto de homem! Eu vou enlouquecer! Eu vou enlouquecer com esse tanto de homem! O que é que eu fiz pra merecer, pai? Me dá um chocolate! É meu! Muito obrigada! Pelo menos o Bruno pensa em mim. Não sabe, não! É meu! Não para de enxergar chocolate aqui na presidência! Não para de enxergar chocolate aqui na presidência! Não vou fazer propaganda não, isso aqui é um chocolate! Chocolate, chocolate aí! Para de enxergar chocolate! Só espero que eles não peçam pra... Eu cachei! E o cachorro tá enrolada! Vai bem feito! Tira aquele trêsão gostoso do meu preto! Me segura na cama! Porque eu não quero a nação! 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 Obrigado.